Vou perguntar sobre um aspecto específico, uma ação do ministro Joaquim Barbosa. Ele reclamou agora, formalmente, contra a OAB, contra o advogado Antônio Sérgio Pitombo. Qual a sua avaliação sobre essa atitude do ministro Joaquim? Olha, ele foi vencido. Ele propôs que o Supremo representasse a ordem contra o advogado Antônio Sérgio Pitombo e ficou vencido por larga maioria. Eu acho que ele não estava correto nesse momento. Agora, o Rui Barbosa dizia uma frase muito importante, que para os advogados como eu, que são questionados frequentemente a esse respeito, uma vez ele questionava duramente um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, foi censurado por isso. E aí ele diz, eu tenho o dever de respeitar a instituição e tenho o direito de criticar os seus membros. De modo que as críticas que se fazem à atuação, nesse caso, por exemplo, eu acho que o ministro Joaquim não acertou. Como eu acho que, indeferindo a nossa petição, o Supremo não acertou. Eu acho que o transcorrer do julgamento vai mostrar que nós estávamos certos. Essa petição feita pelos 20 advogados que foi examinada ontem. Então, mas é a luz desse princípio. Você respeita a corte, você mantém, em relação à corte, aquilo que o Rui Barbosa também chamava de respeito supersticioso que os advogados têm pelo Supremo Tribunal Federal, mas se reserva sempre o direito de discordar das decisões. E aí